Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas da C&A e da Renner E vamos fazer unboxing, porque eu vou abrir tudinho com vocês E antes eu queria me apresentar aqui bem rapidinho, eu sou a Tamira Chambarelli E aqui no canal eu trago sempre dicas pra vocês do universo feminino, moda e beleza principalmente E compartilho muito também do meu dia a dia com vocês, né? De uma mulher real, dona de casa, mãe, cristã, mulher vaidosa, gosto muito de ler E tô sempre compartilhando tudo com vocês nos vlogs e os vídeos durante a semana Que a gente tem toda terça e quinta às 18 horas, temos vídeo novo no canal Com provadores e dicas também aí do nosso universo Então se inscreve para garantir todas as vezes que eu postar vídeo novo E todo domingo, meio dia, a gente tem um encontro marcado com a vida real aqui de casa Eu compartilho com vocês os vlogs, tá? Então se inscrevam por aqui que eu vou amar ter vocês junto comigo E se você conhece uma amiga, né? Já manda o vídeo também que vai me ajudar bastante Então sem mais delongas, vamos lá Eu vou começar, gente, nem sei por onde, mas eu acho que eu vou começar pela Renner Que temos dois pacotes e não tem tanta peça assim Na verdade não tem muita coisa, né? Mas na Renner, o que eu comprei? Esse aqui vocês estão vendo, ó, que já tá aberto porque eu já corri pra gravar conteúdos com eles lá no Instagram Né? Quem me acompanha por lá consegue ver as novidades em primeira mão Porque, né, é muito mais rápido Chegou, no mesmo dia que chegou essa daqui eu já postei lá Então eu consigo compartilhar com maior rapidez Primeira coisa, gente, eu vou tirar Eu sei que o fundo tá embaçado, vou tirar, pera Voltei agora sem o fundo embaçado Vamos lá pra poder vocês verem melhor as peças, né? Eu comprei essa bolsinha, gente, porque eu não resisti Ela é da nova coleção Espero que vocês consigam adquirir Eu sei que é uma peça que logo, logo esgota Porque realmente tá muito bonita Ela tem palha junto com couro caramelo Eu já queria uma bolsa no caramelo E também estava querendo algo menorzinho em palha pra usar no dia a dia E quando eu vi essa daqui eu falei Não, preciso E ela tava R$159, mas eu peguei com cupom de 25% Que a Renny liberou Então saiu muito mais em conta Deixarei o valor aí pra vocês Porque agora de cabeça não vou estar sabendo E é isso, ela é bem pequenininha, tá, gente? Ela cabe aquela minha carteira bem fininha, slim Ela cabe um batom, um celular E, sei lá, eu geralmente gosto de levar um lencinho umedecido De papel, quer dizer, pouquíssima coisa, tá? Eu não sou muito da bolsa pequena Mas, ultimamente, eu tenho gostado Então eu comprei essa daqui E aí a outra peça Tá aqui, que eu também já usei Eu comprei porque eu me apaixonei Quando eu vi no site Na verdade eu vi uma amiga que postou E eu falei Preciso dessa blusa Eu ainda nem consegui encontrá-la na loja Porque eu não fui ainda Na C&A do Barra Que é geralmente onde... Da C&A não Na Renna do Barra Que é geralmente onde eu vejo as novidades, né? Aqui perto de mim é a C&A de Nova Iguaçu E não chega absolutamente nem a metade do que... Das novidades, né? Que a C&A e a Renna faz É por isso que eu vou tão longe gravar pra vocês E essa daqui não tinha visto por aqui Eu já garanti no site Porque eu sei que é uma blusa Que logo esgota também É uma blusinha Ombro a ombro Cheia de babadinho aqui E manga super bufante Essa eu nem vou experimentar Vou deixar passando aqui pra vocês O videozinho Porque eu já usei Já corri pra usar Quando chegou eu falei Eu vou usar domingo Tinha uma festa infantil por aí Eu falei Eu vou usar Porque tá muito maravilhosa Ela é algodão com poliéster E o forro 100% viscose Então é uma blusa bem confortável mesmo No domingo mesmo Tava bem quente Eu não senti calor E eu quero muito usar Tipo, dá pra usar com shortinho É aquele estilo de blusa Que só a peça já faz tudo pelo look Então eu já corri pra usar E é por isso também Que eu acabo abrindo logo com vocês No Instagram As peças E mostrando Porque, gente Tudo tá esgotando muito rápido Tem muita gente fazendo provador E hoje em dia também Com esse movimento aqui da internet Muitas pessoas estão buscando O vestir melhor, né? Então as peças estão esgotando muito rápido Porque tá tendo bastante divulgação E basicamente o nosso meio de consultora Sendo muito realista pra vocês Quem mostra primeiro É que vende mais E vende primeiro, né? Então a gente não pode ficar Com coisa dentro da sacola Esperando gravar vídeos aqui pro YouTube Por isso que eu te convido A me acompanhar no Instagram Porque às vezes Quando o vídeo chega aqui no YouTube As peças estão esgotadas E vocês têm reclamado Bastante disso comigo, né? Eu sei, eu entendo Mas eu tô tentando Tá sempre trazendo O mais rápido possível Principalmente os provadores Mas nem sempre a gente consegue, né? Eu garanti com cupom de 15%, tá? A gente tem cupom lá na Renner O cupom é TAMIRES Tudo maiúsculo E TAMIRES com o I Vou deixar aqui na tela pra vocês Na Renner O cupom sempre varia Às vezes ele tá ativo Às vezes ele tá desativado Eu já reparei Que quando ele está desativado É porque tem boas promoções rolando Esses dias mesmo Eu tava aplicando 20% off Em qualquer calçado Você nem precisava Calçado não Acessório Você nem precisava comprar Sei lá, 200 reais Você podia comprar um cinto E pagar com 20% de desconto Então é uma ótima oportunidade Pra você que gostou De um sapato De um brinco De um cinto Qualquer coisa Você consegue comprar com 20% Então é bem legal Pra garantir Tinha também lista com Na verdade Beleza Também tava 10% E aí quando desativaram Essas promoções O nosso cupom nominal Ativou novamente Então tá sempre mudando A mecânica Mas está dando Pra aproveitar bastante Eu tô sempre avisando no Insta Enfim Ativaram com 15 horas E se eu falar pra vocês Que eu comprei isso aqui Ontem Gente, eu juro pra vocês Eu comprei ontem Ontem foi segunda Hoje eu tô gravando Numa terça E o cupom Ele tava desativado No final de semana Na segunda Ele ativou 9 horas da manhã Eu corri Fiz a minha comprinha Que é uma roupa Que eu quero usar No final de semana E chegou hoje Terça-feira À tarde Gente, eu tô assim Passada com a rapidez Da Renner E ó O que eu amo na Renner Eles mandam tudo Embaladinho Preparado E isso ó Eu tenho que falar A Renner arrasa No unboxing Deixa eu mostrar pra vocês Foi uma camisa E olha aqui a camisa Como vem Toda dobradinha Por dentro Um papelão Então pra deixar Pra deixar ela firme Eles são impecáveis Tá Na embalagem Então eu comprei Essa camisa Vocês sabem Já falei Lista Tá em alta Esse tom Muito em alta E eu amei E eu amei Essa camisa Que a gola dela Tá com branco E o punho Também No branquinho Listras Cinza Off E branca Não Cinza beige Branca Mesclando Não sei se vai dar Pra vocês verem Muito perfeita Que camisa Impecável Com corte mais over Assim um pouquinho Mais longo Eu peguei a camisa No tamanho G Porque eu vi que era oversized Então eu preferi pegar a G mesmo E não a GG E a calça Eu peguei o conjuntinho Eu quero muito usar agora Nesse final de semana Que tem dois eventos Num único dia E acho que eu já vou Arrumadinha assim Eu peguei a calça Ela tem elástico Tem amarração aqui Ela é uma calça De corte reto Com bolso cargo Maravilhosa, gente Depois eu vou Colocar a foto Do meu look Pra vocês Que sábado eu vou usar Então eu não vou nem Experimentar hoje Né, porque Ai, gente Muito perfeita, tá E eu paguei R$152 em cada peça Porque saiu com 15% O valor delas Cada peça Era R$179 E eu paguei R$152 Com o desconto De 15%, tá Então É isso Eu peguei tamanho GG da calça Porque a peça de baixo Eu sempre pego Um número a mais Por conta do quadril Já falei algumas vezes Isso pra vocês Pra vestir melhor O meu quadril Eu prefiro pegar Um tamanho a mais Como essa tem elástico E ajuste Se ficar soltinha na cintura Pra mim é ótimo Porque é fácil De resolver Não preciso nem mandar Apertar Eu acho que vai ficar bom Eu tô louca pra usar Depois eu vou experimentar Ver se fica muito transparente Se vale a pena Se não eu vou devolver Vamos ver O tecido é um pouco transparente Tá, gente É um pouco transparente Sim Tem que usar com aquelas Calcinhas Shortinho Se não vai ficar transparente Ou calcinha Corta laser Agora vamos a CEA Já falei pra caramba Na Rene Mas tem Informações que a gente tem que passar E na CEA Vocês sabem Que a gente também tem desconto Nosso código de consultora Lá aplica No mínimo 10% off Na CEA É um pouco diferente A gente tem código de consultora Você colocando lá O meu é Tamiric Tudo minúsculo Você coloca Ganha sempre 10% de desconto E a CEA Sempre muda Os mecanismos De valor De porcentagem De desconto De acordo com o cupom Então se você quiser comprar Ah, eu quero comprar uma meia E quero ganhar desconto Você usa sempre O cupom Presente no app Porque ele normalmente Dá desconto Sem valor mínimo E esse cupom Presente no app Sempre dá 12% Então você garante Ao invés Só 10 com o meu código de consultora Usando o código E o cupom Você garante 12 E às vezes aumenta para 15 Eu sempre aviso vocês no Insta E às vezes A CEA também aumenta um pouquinho O valor mínimo Mas dá mais desconto Então Recentemente Estava com 30% De desconto E esses dias Aumentou para 20 Abaixou Na verdade Para 20% Então foi o que eu fiz As comprinhas Com 20% off Porque eu estava esperando O meu vale Entrar Para poder eu comprar Para quem não sabe Conforme as nossas vendas Vão acontecendo A gente ganha vale Para usar Então Estou esperando o meu vale Para poder garantir E só garantir com 20% E é isso Gente Eu sei que às vezes A gente perde tempo de vídeo Falando de código Mas é uma forma De vocês também Economizarem Lógico que eu quero muito Que vocês usem o cupom Para eu ganhar a comissão Mas Vocês também Aprendendo a usar bem Os mecanismos De desconto Vocês conseguem Investir bem E ir economizando Então vamos lá Chega de falação Gente O que eu peguei Aqui na C&A Eu escolhi Uma batinha Alerta de tendência Alerta de tendência Batinha Está on Super on E aí eu peguei Essa aqui Num off white Num cru Sei lá É um off Sei entre o off E um cru Mas ela Mostrei para vocês Improvador Recentemente Ela tem um detalhe Aqui ó Reondado Maravilhoso Tem uma cordinha Aqui para ajuste E é uma batinha Mesmo Tem até Detalhe aqui ó No barradinho Dela Toda Rendadinha Maravilhosa Tecido natural A C&A Arrasa muito No tecido Gente Os tecidos da C&A São assim Sempre muito 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 bons Deixa eu ver Esse aqui Se é linho Ou algodão É 100% algodão Gente Gente Vocês não tem uma ideia É muito bom Então só a manga dela Que tem um pouco de poliéster De resto É tudo 100% algodão Tá E é isso Então peguei essa batinha Eles mandaram no pacote Separado E agora eu não vou levar Lembrar preço Vou colocar ele para vocês E eu peguei mais algumas peças E assim gente Eu estava correndo Porque o cupom ia acabar E eu não sei se eu fiz Tão Boas escolhas Assim Talvez eu troque aqui Uma peça Vou mostrar para vocês E eu também tenho mais coisa Para comprar Mas eu preferi esperar Com calma Porque Eu, Tamires Não suporto Comprar coisa Para ficar parada No meu guarda-roupa Por exemplo Agora Eu estou querendo muito Comprar blazer preto E beige E off Só que A gente vai entrar no verão E eu sei que eu não vou usar Esse tipo de peça Eu não uso Se tem algum evento Alguma coisa Que eu quero estar mais arrumada Mais formal Eu procuro Montar um look Com caminho Com camisa Com outras peças Uma calça Com corte em alfaiataria Para não ter que ir para o blazer Porque aqui no Rio É muito quente Eu ando de Uber De transporte público Então assim Nem sempre Dá para usar Ah, Tamires Você vai andar de Uber Vou Mas as vezes o Uber Está quente lá dentro As vezes eu fico no sol Esperando o Uber Então não dá Não me traz conforto Não dá toda de blazer Então eu prefiro não usar E eu sei que eu não vou Usar muito Se eu escolher Se o blazer agora Então eu preferi Ver o que está em alta Eu sei que vai lançar A nova coleção Então eu estou esperando Para ver O que eu vou querer comprar E aí depois eu mostro Para vocês Porque eu ainda não experimentei Já lançou a nova coleção De primavera e verão Mas eu ainda não experimentei Eu vou na loja amanhã Experimentar E aí eu vou decidir O que eu vou usar O restante do Vale Tá? Então vamos lá Eu comprei A primeira coisa que eu vou trocar Eu amei essa blusa Tá? Que é ombro a ombro também Listradinha Ela tem Um punho aqui Um punho bem bacana Longuinho Bem bonita Toda listradinha Tem botões aqui na frente Não são botões funcionais É só um detalhezinho mesmo Ela é maravilhosa Eu já fiz provador Vou deixar a foto aqui Para vocês Só que o que acontece Eu acabei de comprar Outra camisa listrada Eu já tenho camisa Mesmo listrada E eu acabei de comprar Uma camisa Que é cagolinha E comprei Com a manga bufante Nessa mesma pegada Ombro a ombro Então acho que não faz sentido Ter outra blusa Aí eu posso Dizer para vocês Ah, mas essa é diferente Não tem babado Mas é a mesma proposta Então, gente Eu procuro Evitar muito Esse tipo de coisa Às vezes a gente fala assim Não É parecida Mas não é igual Mas vai entregar A mesma proposta No look Então isso me incomoda Um pouco Eu não gosto Então já vou Provavelmente levar Amanhã para trocar Eu acho que eu não vou ficar Sabe? Eu queria O meu lado Consumista fala Mas eu tenho muita agonia Na verdade Eu compartilho com vocês Que eu sou Compulsiva Mas eu tenho Essa Muito essa questão comigo Eu não fico com nada Que eu não uso Ou com muito do mesmo Vocês podem ver Eu tenho bastante roupa Mas eu não tenho Sei lá 200 calças pretas 5 calças pretas Não tenho Vocês vão ver Que eu não tenho De verdade Eu não gosto Eu acho que não faz sentido Não vai fazer sentido Aí eu peguei aqui O vestido Que eu também mostrei Em um dos últimos provadores Aqui do canal Que é esse vestido Midi Preto com branco Tem a versão dele Azul com branco Que é mais curta Mas eu peguei o midi Que eu acho Que eu vou usar muito mais Sabe dia Que eu não sei o que usar Lança um negócio desse aqui Com bons acessórios Um tênis só Já tá tudo bem É dia a dia também Ficar em casa Arrumadinha Achei que valeu Super a pena Eu acho que ele saiu Por 100 reais Eu peguei tamanho GG E ele é malinha canelada Tecido bom Do jeitinho que sear Né Entrega sempre E Peguei também Um body Que eu tô sentindo Muita falta Pra usar Por dentro Das combinações Sabe Eu sempre falo pra vocês Que essas peças Básicas aqui Elas são muito chaves E esse body Eu adorei Porque Ele tem uma alcinha dupla Só pra usar isso aqui Gente Às vezes uma calça Super diferente Tipo essa aqui Olha aqui Essa calça Com esse body Já tá um look lindo Super legal Porque Não é qualquer body Ele é caneladinho E a alcinha dele É dupla Super diferente Adorei Peguei tamanho G Porque não tinha GG Mas eu acho que esse G Vai ficar legal Depois eu vou experimentar Porque se não Eu já vou levar Pra trocar E é isso Tá Tava sentindo falta Talvez eu até use ele Por dentro do conjuntinho Que eu comprei Na Rene E pra finalizar Eu peguei Essa calça aqui Que é um caramelo Eu estava achando Que ela era mais Pro bege Mas ela não é Mais pro bege Ela é mais pro marrom O que também é legal Sabe por quê gente Porque Eu não tenho nada Nessa cor No guarda roupa Então tá ótimo Beige eu já tenho E eu peguei Essa aqui É a Wide Leg Cropped Stretch 48 Tá Como ela tem stretch Eu pego ainda Um número a mais Né Porque Pra ficar bacana No corpo Ela vem com cinto Marrom E eu já falei pra vocês Que eu amo Essas calças da CEA Que vem com esse cintinho Esse cinto é grande Dá pra dar aquele nozinho Ficar super charmoso Esse aqui Com o body Também vai ficar sensacional Então essa calça Já tava da minha listinha Há um tempo E ela é em sarja Né Jeans da CEA É sem comparação É muito bom É a composição deles Eu sempre falo isso pra vocês Gente É 99% Algodão 1% Elastano Que é o O que precisa Assim pra tornar o jeans Muito confortável E muito durável Os jeans da CEA São muito bons E o que eu mais amo Na CEA É a diversidade De Que eles entregam Né Na verdade É a diversidade De modelos Que eles entregam Então esse aqui Não é só porque eles Quiseram lançar Uma Wide Leg Cropped É que eles pesquisaram Que tem as baixinhas Que usam Não compram Wide Leg Ou sempre tem que mandar Fazer a barra E perde a modelagem Da Wide Leg Porque são baixas Então eles entregam o que? Uma Wide Leg Cropped Pensando nas baixinhas Minha gente Que loja faz isso? Sabe? Tem a calça Petit Que é uma calça Com corte reto Mas pra baixinha também Cara Eu amo isso na CEA Amo mesmo Então além de tudo Eles pensam em vários corpos Fizeram calça com ajuste Pra quem tem quadril mais largo Cintura mais fina Eu amo Sou muito fã mesmo Da marca E é uma loja Que eu amo muito trabalhar Gente Eu vou lá toda semana Muito feliz de gravar Sem contar Toda a estrutura Que a gente recebe Do time Nós somos tratados Assim Com muito carinho Nossa Eu amo Mesmo Trabalhar com a loja Esses dias A gente fez treinamento Da primavera Pra ver a nova coleção Como trazer conteúdos Aqui pra vocês E aí Deixa eu até falar Uma coisa aqui Com vocês Gente Esses dias Eu recebi um comentário Assim Você tem que ser humilde Porque você pede Pra gente usar o cupom E então você tem que Ser humilde Você tá na internet Pra isso Tem que ser humilde Tem que ser mais Que a pessoa falou Mais maduro Não sei o que Porque Como assim O que ela queria dizer É que se eu preciso De um favor de vocês Eu tenho que aturar O que vier daí E na verdade Não é bem assim Gente Eu entrego um bom trabalho Então eu trago pra vocês Informação de moda Eu trago boas composições Eu falo pra vocês O que vale a pena O que não vale Eu estudo Pra estar aqui Trazer conteúdo pra vocês Eu não tô só aqui Mostrando a minha vida E dizendo que eu acho isso legal Sem embasamento Eu estudo de verdade Pra trazer o melhor pra vocês Todos os workshops da C&A Todas as capacitações Eu sou uma das primeiras A estar me inscrevendo Porque eu quero Sempre agregar Tudo que eu posso fazer Também de aprimoramento Eu estou fazendo Então eu entrego Um bom trabalho Pra vocês Eu acho que uma retribuição Nada mais que justa É quando vocês Compram com o meu cupom Então tem várias Seguidoras maravilhosas Que entendem sobre isso Me honram muito Comprando através Dos meus cupons Eu mais uma vez Eu agradeço muito vocês E é isso Só queria dizer Pra vocês isso Que vocês compram Com o meu cupom Me abençoam muito E a forma que eu retribuo É estudando muito Pra trazer o melhor Informação rápida Boas ideias Pra vocês Tô sempre exercitando A minha mente criativa Aqui pra trazer Bons conteúdos Então é isso Essas são as comprinhas Mais uma vez Agradeço todo mundo Que assistiu até o final Que compram com os meus cupons E é isso Vocês estão me abençoando muito Vocês não fazem uma ideia Vocês são um canal De bênçãos Pra minha vida Eu sou muito grata a Deus Por cada uma de vocês Eu tenho um apoio Incrível De toda uma comunidade Que não temos Números gigantescos Mas eu tenho pessoas Maravilhosas do meu lado Gente, muito obrigada mesmo Ombrem sempre com os cupons Se vocês precisarem De alguma ajuda Podem me chamar No direct do Instagram Que eu ajudo vocês Se eu estou com dúvidas De como comprar Disso, daquilo Podem me chamar Tô sempre à disposição De vocês E vocês sabem disso Um beijo a todas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau